Música 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 Buenas galera, tudo certinho? Aqui está tudo revirado, estou na cidade de Arroio do Meio Rio Grande do Sul Mostrar um pouquinho Da... Dos restos que... Que sobrou Da enchente Ou alagamento Aqui já dá pra ver Quanta cadeira Toda suja de barro Quanta bagunça aqui Ele... Ele arrancou até a calçada ali Para mim não Esse aqui também veio com enchente Ou se escapou Aqui arrancou a calçada também Veja por esse lado aqui também O que... A água fez aí também Vamos ver... E ao outro lado... Mas aqui ó... Aqui é uma parte de... Onde tem estacionamento Era estacionamento Agora... A água arrebentou tudo No outro lado... A arroio O meio O meio aqui nunca aconteceu Uma coisa dessa também Nunca a água invadiu... Nesta altura que ela invadiu agora Aqui tem as gradas, aqui é de um estacionamento e aqui ela arrebentou tudo também. Olha o que tem de cadeira, fogão, de tudo ali um pouco. Isso vai tudo para um túlio de lixo. O tamanho da árvore ali que arrancou. Tem que cuidar das calçadas aí porque está lisa. Há pouco estava chuviscando aqui. Lá embaixo estão vendo lá uma parte mais baixa. Lá deu acho que 12 metros de altura a água do rio. Tem um cheiro muito ruim aqui. Estes prédios na beirada ficaram tudo desativado. Está muito liso aqui. Pode ver lá em cima naquela árvore. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá uns 14 metros. 14 ou 15 metros. Onde é que a água subiu lá. Naquela árvore lá em cima. Quem olha pela TV parece uma árvorezinha. Mas dá uns 14 ou 15 metros até lá em cima onde é que a água bateu. Olha onde é que ela deixou o plástico lá em cima. Foi terrível a coisa. Olha esta casa aqui também. Olha lá naqueles fios de luz. Tem até cadeira pendurada. Esta casa aí já foi para o Beleléu também. Talvez está reformando de novo. Aqui é um mato. Um mato onde é que a água também tomou conta. ali tem outra casa também ficou coberta, tudo destruído. Deu duas enchentes. Uma de 32 metros e logo uma semana depois veio outra de praticamente quase 30 metros. Esta rua virou deserta. Já era uma rua do mato. Ali, logo aí de cima tem o hospital. A água chegou no segundo piso do hospital. Não pode ver a força da água. Olha onde ela trouxe uma árvorez. Vai saber de onde ela arrancou. Talvez veio lá debaixo do mato. Lá no fundo até tem balcão na beira do mato. Lá em diante tem uma casinha também. Lá em diante tem uma casinha também. Uma casa levada pelas águas lá. Está lá. Está no meio da roça. Essa aqui também. Arancô telhado. Arancô telhado. Aqui já recolheram muita muita coisa. E olha o que tem de. o mais grosso já levaram para o entulho Rio Grande do Sul virou as cidades dos entulhos agora ali é o hospital a água bateu ela tem dois pisos abaixo de lá ela chegou lá naquela parte branca olha o que que deu nos fogões virou tudo lixo alhado é tudo assim quando a água invade se vira tudo tudo entulho o que que tem nessas caixinhas aí a caixinha de tomada é foi muita água quatro alagamento que estão de oito meses aconteceu aqui no sul eu vou fazer muitos vídeos desses aqui ainda não deu tempo não deu tempo de sair para fazer os vídeos por causa que as estradas de onde eu moro quilômetros de um lado do outro estão praticamente todas interrompidas com muito com muito com muito entulho que caiu desmoronamento aqui do outro lado finalizar o vídeo e mostrar mais um pouco aqui começou agora a garoá de novo aqui é o centro de arrui do meio aqui é o centro olha a parte baixa lá embaixo também lá deu mais de 20 metros de água tá começando o garoá e eu vou ter que parar de fazer vídeo é só montes de entulho para todo lado estou passando por baixo aqui não sei se é é um moinho era um em cima até o mercado acho que era olha aquela casa também desabou parte do telhado lá para o outro lado é só barro que tem vamos ver aqui se está está meio seco olha o barro a lameira que tem aí ali é um é um mercado a água veio no terceiro piso embaixo ali nós estamos vendo nessa listra ali tem mais um andar embaixo na terra e ela subiu ali naquela listra ali ó foi bem ali então é isso aí galera a gente se vê numa próxima aventura até mais